E vamos com a previsão do tempo com a Desirê Brantz da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Por enquanto, a primeira semana de março começa com pouca chance de chuva no Rio de Janeiro e bastante calor. A partir do meio da semana, o tempo começa a dar sinais de mudanças. Já tem previsão para algumas pancadas de chuva e, sobretudo, no final da semana, a chuva aumenta por causa da proximidade de uma frente fria. Que, na verdade, de fria não tem nada porque o calor deve continuar. Amanhã, a terça-feira, vai ser um dia de sol entre poucas nuvens e a máxima prevista é de 35 graus. Na quarta-feira, a temperatura ainda chega aos 34 graus e pode chover, mas ainda em pontos bem isolados. É na quinta-feira que a chuva já fica um pouco mais forte a partir do período da tarde e, antes dela, ainda vai fazer 34 graus. Sexta e sábado terão uma chuva mais volumosa, mas ainda assim o calor continua com máximas de 33 graus no Rio de Janeiro.